Estamos ao vivo? Hello, meu pessoal! Hello, meu povo! Boa noite! Good evening, good evening, good evening! Welcome! Welcome again! Hello, guys! How are you doing? Hello, hello! E aí, meu povo, tá chovendo por aí? Aqui tá chovendo! Eita! Gente, vocês me vêm gritando quando eu digo A hora é essa! Aquele negócio das escolas de samba Pra vocês imaginarem esse gritinho Pra vocês acordarem e já virem pra aula Já ligados no Paracolet Oi, Aline! Oi, Manuz, Adriana, Gilmar, Débora Produção! Love you! Vambora, meu povo! Vambora trabalhar! Hoje a gente tá no nosso oitavo aulão E hoje a gente vai aprender Como é que a gente vai descrever pessoas Então já tá escudendo aí Já me dá um like nesse vídeo agora Porque senão você vai esquecer depois Você que tá aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo, querido, querida Meu amigo, minha amiga Já faz o seguinte Já deixa aqui também o seu like Já me segue nas redes sociais Pega o dedinho aí, ó E começa a... Se inscreve aqui no canal Porque toda terça-feira Se hoje é a sua primeira vez Você receber um link de amigo Todas as terças-feiras Faça chuva, faça sol Nós estamos aqui às 21 horas Para aprender inglês juntos Então se a sua desculpa era Eu não tenho grana É de graça Se a sua desculpa era Ai, tô cansada do trabalho Dá pra chegar do trabalho E dar uma descansada Ah, mas eu não tenho tempo Arruma o tempo Uma hora Uma hora toda semana Vem Tô esperando você Hoje a gente tá na nossa oitava aula Boa, Aline Já deixa o seu like aí, hein Oi, Ju Wagner Ê Chegando Vão chegando E aproveitem E peguem o link E vão mandando pros amigos de vocês Ok? Hoje a gente vai Describing people A gente vai descrever pessoas In personality And physical appearance Ok? Então a gente vai descrever as pessoas E hoje a gente tem listening Se Deus quiser pra dar tudo certo Hoje a gente tá em mim Nesta aula E na semana que vem O assunto já é outro Tá bom? Hoje uma animação Temos Temos Tá chovendo Mas nós temos animação A teacher hoje é por animar Ó Peguem o link E vão mandando pros amigos de vocês Já vão chamando o pessoal aí Já deixa o meu O meu O meu like aqui E antes da gente começar Nossa aula Eu tenho uma coisa importante Pra te dizer Ó Semana que vem Estou no ar Com a maratona Desbloqueando O inglês Então se você quer Desbloquear o seu inglês Venha Venha comigo Uma semana de aulas gratuitas De aulas gratuitas Eu vou te dar algumas técnicas Que você vai utilizar Pra melhorar o seu inglês Manda pra um amigo Vou deixar o link aqui embaixo Já pra facilitar a vida de vocês Porque eu sou muito boazinha Tô tão boazinha Então você clicando nesse link aí Puf Você já se inscreve E vem fazer parte da maratona Desbloqueando o seu inglês Se tiver algum problema no link Fiquem tranquilos Que a produção tá aqui Pra me salvar Tá Mas nesse link aqui Que eu deixei aí embaixo Vocês podem fazer parte da maratona E vocês vão Só inscritos Receber um vídeo Todo dia da semana Pra que a gente possa Discutir inglês E melhorar o seu inglês De forma gratuita Beleza Manda pros amigos Importante que vocês estejam lá Eu quero vocês lá Tá Então vambora Sem choramela Sem conversa Vambora lá Eu vou começar a trabalhar Hoje tem ditado também Então já Segura aí sua mãozinha Porque tu vai escrever Mami Espera que eu vou beber ela Vambora Bora trabalhar Bom Então hoje a gente vai Aprender a Describe people Então a primeira coisa Que a gente tem que saber É o seguinte Como é o verbo Descrever Como é que eu descrevo alguém Describe Deixa eu colocar aqui Ah pra você que é novato Tá vendo esse negócio aqui Scan me Ok Se você pegar o seu celular Ativar Como se fosse tirar uma foto Colocar aqui na frente Você vai ler esse QR Code E você vai cair diretamente No nosso Telegram É lá Que estão todos os materiais Gente É meu primeiro dia Você manda o material Manda o material Mas só pra quem tá lá No Telegram Ok Então você dá uma lida aqui E vai cair lá no Telegram Vambora Deixa eu acionar minha canetinha aqui Pra gente riscar tudo Que vocês sabem Que eu gosto mesmo de riscar Ó Então vamos lá Primeira coisa que a gente precisa Entender Eu acho que a gente já tinha Dito isso antes Que os verbos no infinitivo No inglês Eles começam com um Tio na frente Tá Então o verbo Descrever Ele é To Describe Ok Very good Então hoje a gente vai Aprender a descrever People Ok Quando eu digo people Eu já tô falando mais de um Ok Então Person One People More than one More than one Teacher Existe Peoples Yes Existe A gente fala Peoples Quando nós estamos Nos referindo A uma nação A uma comunidade A um povo Mas se você quer falar de um grupo De pessoas People Nada de S Ok Very good Hello tia Coisa fofa Chegou chegando amor Vem Então ó Ó lá People Mais um Então hoje a gente vai Describe Describing people A gente vai aprender A descrever pessoas Tá Então eu vou fazer Um adendo aqui A gente vai ver isso Com todo o cuidado Do mundo Não agora Mas eu vou colocar Um asterisco Aqui em cima Pra te dizer uma coisa Lembra que você achava Que todas as vezes Que você via esse ING aqui em inglês Ele era o nosso Gerúndio Aqui no português Então dava aquela ideia Do Ando Indo Indo Lembra? Calma Segura a onda aí Que nem sempre esse ING Ele vai ser gerúndio Tá? Depois você vai saber Por quê Mas hoje você segura a onda aqui Então Describing people Descrever pessoas E a gente vai fazer isso Em Per Ó Ó o R Per Personality 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 Tem algum problema De dizer Personality Nenhum Quer falar? Fala Personality Ou Personality Ok? And Physical Physical Eu tenho que dar uma Emboladinha na língua aí Physical Appearance Ok A palavra Aparência Você não vai dizer Aparence Ok? Então você termina aqui Como se o som fosse de S Então Appearance Appearance Ok? Very good Oi Josie Good evening Beleza Então o que a gente vai ver Na nossa aula hoje? Describe people Ok Nós vamos ver Adjective To describe personality To describe physical appearance And sentences E vamos logo Caindo pra dentro Olha lá Eu tenho aqui Como descrever Aparências físicas Describing Physical Appearance Quais são as perguntas As possíveis perguntas Que eu vou ouvir Quando alguém quiser saber Sobre Aparência física Bom Relacionado Aparência física Uma pergunta Que eu posso ouvir É a seguinte What does A pessoa What look like Então quando você vê Esse danado Desse look like Aqui Você vai lembrar Que a gente está falando De aparências Aparências físicas Ok? Então eu quero saber Como a sua mãe é What does your mother look like? What does your mother look like? Oi Thaís Se por acaso Eu tivesse perguntando De mais de uma pessoa Então eu vou tirar Esse código Das Calma Que a gente já está Bem perto de saber Quem é ele Do que ele se lembra Do que ele se reproduz Calma Por enquanto eu só quero Que você olhe a estrutura E entenda Se eu não quisesse falar Sobre irmã Irmão Pai Eu quisesse falar Por exemplo As pessoas Mais de uma pessoa Esse código aqui Ia virar do Tá? Então eles Por exemplo Como eles se parecem? Então What do they look like? What do they look like? E todas as vezes Você já sabe Que eu sei na aula 8 Todas as vezes Em que a gente vai Fazer uma pergunta Em torno Como pergunta What does your sister look like? What does your sister look like? Isso me dá ideia De que inglês É uma língua Que eu falo cantando Tá? What does your sister look like? What does your sister look like? Faz aí na sua casa What does your sister look like? What does your sister look like? Lembrando que o R O R americano Ele é mais marcado Tá? Então Sister Faz aí Sister Ok Então falando sobre Idade Vamos ver o que a gente pode utilizar Para descrever Em relação à idade Os adjetivos que você vai precisar Eles estão em vermelho Tá? E eu esqueci de colocar isso aqui Mas eles estão em vermelho Então vamos junto Idade Age Age Então se eu quiser dizer em inglês A Cláudia é velha Eu uso essa expressão Cláudia Is Old Old Ah Jesus Então é o mesmo Old De lá quando eu dizia a minha idade Eu dizia I am Eu dizia alguma coisa E eu dizia Years Old É o mesmo Old Tá? Esse cara aqui é velho em inglês Então Cláudia is old Faustão is old My father is old Então utilizando Old Para falar Oi Nívia Para falar sobre Alguém que é velho Ok? E What is the opposite? I have an old person Like Santa Claus You know On Christmas We have a Santa Claus Santa Claus Is that woman That That man The man Who give you Gifts Presents Ok? On Christmas So If Santa Claus Is old A baby A baby Is young Ok? Is the opposite Young Is the opposite Of old Então é o oposto De velho Young 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 Então esse Gzinho aqui É aquele G que vai ficar preso aqui Você não vai dizer young Ok? Nada de young 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 G G É esse G aí Fica preso aqui na garganta Então Se eu quiser dizer que o Pedro Ele é jovem Eu vou dizer Pedro is young Like your teacher Your teacher is young Ok? Pedro is young Very good Aí aqui embaixo Essa estrutura que brasileiro adora utilizar Fulano está na casa dos 30 Está na casa dos 40 Como é que ficaria isso? Hello Hello Como é que ficaria isso? Fulano está na casa dos 40 Então aqui A minha tia Maria está na casa dos 40 Ela está lá nos 30 e pouco Quando a gente não sabe exatamente Quando é uma idade que a pessoa tem A gente diz Fulano está lá nos 30 e pouco A gente sabe que está na casa dos 30 Mas não sabe qual é esse pouco Então a gente pode utilizar Aunt Mary Aqui eu dei Aunt Mary Então a tia A tia Aunt Mary Is in her 30s Is in her 30s Minha tia está na casa dos 30 Se eu quisesse falar na casa dos 20 Her 20s Her 20s Na casa dos 40 Her 40s E obviamente você já sacou Que você é malaca Todas as vezes que eu estiver falando Her Eu estou falando relacionado a Mulher Tá? Então her Dela E dele a gente já sabe Porque a gente compra lá roupa Para o maridão Quando está em promoção His Dele, ok? Very good Drica Bota a força que sai Ó Aunt Mary Is in her 30s Or her 30s Ok? Posso falar dois 3? Pode falar dois 3 Ok? Very good Então se eu quiser dizer Uncle Pedro Is in O tio Pedro Ele está nos 20 e poucos anos dele Então ficaria My uncle Pedro Is in his 20s Ok? Porque são os 20 anos dele Great Galera Importante que vocês Treinem principalmente O R americano Porque não é uma coisa Tão fácil De fazer Principalmente para nordestino Nós nordestinos Não temos tanta Oi Jessica Que é my sister Greve nenhum Nós não temos tanta facilidade De falar esse R Tão marcado E para o R americano Ele precisa ser marcado Então É um R que você vai Enrolar Como se fosse enrolar Sua linguinha Encostar A ponta Lá No No céu da boca Tá? Or Or Enrolei Dê uma encostada Não precisa ficar lá Dar um toque Bem rápido De volta Beleza? E se eu quiser dizer Ai Beatriz É uma mulher de meia idade Então a gente já sabe Que em inglês A ordem é Adjetivo E depois Substantivo Ok? Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ok Então adjetivo Depois substantivo Então adjective E depois Nouns Ok? Então a ordem é essa Se eu quero dizer que Fulano é uma mulher bonita Em inglês O bonito vem na frente O mulher vem no fundo Ok? Então nesse caso Eu estou utilizando Essa meia idade Aqui como um adjetivo Eu estou adjetivando A Beatriz Então Beatriz Is a middle age woman Middle age woman Beatriz Is a middle Oh Middle Middle Repete aí Middle age Middle age Woman 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 Very good Então se você é uma mulher De meia idade I am A middle age woman Veja Que eu estou utilizando To be Para quase todo mundo aqui Por quê? Porque eu estou falando De ser e estar Você que perdeu As nossas aulas antigas Meu amor Verbo to be O danado do verbo to be Ele vai dizer Ser ou estar A gente teve uma aula Só de verbo to be aqui Se hoje é seu primeiro dia Coloca aqui Nos comentários Eu quero ver Quantas pessoas Estão aqui pela primeira vez E aí dependendo do número de pessoas Quem sabe eu não libero Todas as aulas para vocês Para que você não fique atrasado Tá? Beleza Hello Rafael Rafael is my brother-in-law Brother In-law Isso é bem legal Porque em inglês Quando você Casa com alguém Todo mundo Que vem Da família desse alguém Vira alguma coisa sua Na lei Então o irmão Daquela pessoa Brother-in-law Brother-in-law A irmã Sister-in-law Sister-in-law A mãe Mother-in-law Como é que seria escrito Esse in-law? Colocando aqui embaixo Para vocês In-law Ok? O pai Father-in-law Tem um jeito bem Mais informal Por exemplo Você vai receber Os seus sogros Na sua casa Então você diz My in-laws My in-laws Ok? Ju Coloquei aqui Oh meu Deus Minha prima Parida Tu tá aqui Criatura Como é que andam as coisas aí? In-law In-law Ok? Vê aí Everton Is my brother-in-law Hello Everton And also He is my student E ele também é meu aluno Maravilha Aproveita Vocês estão chegando aí Deixa logo um like aqui pra mim Nesse vídeo Depois você vai esquecer Então middle age Eu tô falando de Meia-idade Beleza E se eu quisesse dizer assim Menina Tô ficando velha Tô envelhecendo Como é que a gente diria? A gente diria I'm getting old I'm getting old Yes Ju Perfeito Law Law Isso porque o W Hello Teresa O A e o W em inglês Esse somzinho É como se fosse o nosso som de Ó Ó Ó Então Law Law Ok? Oh Fofa Minha prima Então ó Eu tô envelhecendo I'm getting old I am getting old De novo A gente já sabe Que a gente ó Não vai falar Getting Porque a gente não diz Shopping Ok? Então I'm getting Morreu no N O som I'm getting old I am getting old Eu tô envelhecendo Eu tô envelhecendo Graças a Deus Porque é outra possibilidade E ninguém quer, né? E aí? Como é que a gente fala de altura? Height 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 Então se eu quero dizer Minha prima é baixa Lembrando que o adjetivo que você precisa gravar Tá todo em vermelho, tá? Então minha prima é baixa Prima O som aqui ó Tá escrito assim ó Cousin Não olha pra o que tá escrito não E presta atenção no som Cousin Cousin My cousin is short My cousin is short Repeat My cousin is short Obviamente você já sacou Que você é malaca Que isso é uma frase Semi-fixa Então se eu tirar esse casinho aqui ó Eu posso dizer que qualquer pessoa é baixa Então My sister is short My boss Meu chefe My boss is short My father is short Ok? What is the opposite, Lorena? Short And what is the opposite The opposite Is tall Ok? So in this case I put My grandfather Was Hmm Was Is the verb To be In the past Form I am talking about past My grandfather Was Tall Was So Probably Probably He is not tall anymore Ok? Oh my gosh Ok So Was Tall If you want To talk about The present Se você quiser falar no presente It's just to use Is My grandfather Is Tall Meu avô É alto Ok? Pra quem chegou Hoje Quem tá caindo aqui De paraquedas Duas formas Para o verbo To be No passado Was And were Ok? E três formas Para o verbo To be No presente Oh Eu botei Oh Am Is Are Eu botei I Ok Very good Ok? Então eu tenho Duas formas Para ele no passado Was Were E tenho Eu vou apagar essa balança Aqui Pera aí Pera aí Vocês não merecem isso não Pronto Bonitinho agora E tenho Am Is E are Pra forma do presente Então em frases Menos complexas O que é que eu preciso fazer? Só trocar amor Trocar Então aqui ó Meu avô era alto Você quer dizer que ele é alto? Is Porque eu tô falando Do presente Ok? Very good E aí eu quero dizer que o meu tio Ele tem uma estatura mediana Então ele não é alto Nem ele é baixo E aí ficaria Uncle Uncle Tio Uncle Uncle Dave Davi nesse caso Uncle Davi Is a medium height He's a medium height So He is not tall And he's also not short He's a middle Ok? So It's a medium height Medium height Ok? Great My father is short Yeah Yes Yes produção Your father is short Yes You are short I'm tall actually You cannot see here Because I'm subtle But I am tall Eu sou alta Great Very good Vamos passando Qualquer coisa Gritem Eita calor Bateu aqui Vambora E sobre corpo Como é a forma do corpo Como é que eu falo isso? Então a gente vai falar sobre build Então shape Ok? Então vambora lá Se eu quiser dizer que minha irmã é magra My sister Então você pode ver das duas formas Ai Eu olhei lá no dicionário E uma forma quer dizer magra Outra forma quer dizer magricela Gente Presta atenção no contexto Tá? Não perde o seu tempo A gente Nas primeiras aulas a gente falou um pouco sobre isso Sobre ser aprendizado objetivo Não perde o seu tempo analisando Então Se eu posso dizer que uma pessoa é magra E eu posso dizer que ela é magra Dizendo de duas formas Não importa se ela é magricela ou ela é magrinha Eu vou utilizar assim Slim Ou tin Então Alguém falou comigo Fulano é slim Ok Fulano é tin Ok Ele é magro Ok? Então Essas besteirinhas Você vai precisar de muito espaço no seu cérebro Para gravar várias coisas Para memorizar várias coisas E aprender várias coisas Então Para essas besteirinhas Não perca seu tempo Então Ou você mete slim na conversa Ou mete tin Independente do que você viu Uma magrela ou tranchequinha Esquece isso Tá? Foca no que você precisa Então Então se você quiser dizer que ela é magra Você tem essas duas formas de dizer Tá? E tin Great E meu irmão Ó Meu irmão na lei O meu cunhado My brother-in-law Is obese Então O meu cunhado é obeso Então Essa forma Não é uma forma muito legal E eu trouxe exatamente Para mostrar para vocês De falar Que alguém é gordinho Então nesse caso Se você tem alguém Conhecido Alguém na família Que é gordinho Tente não utilizar o obese Tá? Então Para isso A gente tem o Fat Fat Ok? Beleza Então My mom Was Fat In that case My mom is fat Ok? A minha mãe é Então Nesse caso My mom Was Fat Então eu tenho Was aqui Hum Eu me lembro Que was É um tempo No passado Então Então eu já sei Olha o código Me ajudando Em que tempo verbal Essa frase Tá? Não preciso de Google Não preciso de dicionário O código me ajuda Então Was Hum Passado Beleza Então eu sei que é passado Se eu quiser dizer Que a minha mãe é Eu vou trocar Eu vou trocar um código De passado Por um código De presente E aí Nesse caso Se você está chegando Hoje Você precisa olhar Quem é o seu sujeito Tá? Nesse caso O nosso sujeito É uma moça Uma mulher Então She Aí eu vou lá E penso Qual é o verbo To be Que eu vou casar Com She Is My mom Is fat Uhum I'm fat É Cris Você está parida Mulher Relaxa Vambora Ó E se eu quiser dizer assim Olha Fulana malha todo dia Ela tem um corpão Ela está com um corpão Ela está em forma Como é que eu digo isso em inglês? Então lá Ó Ana is working De novo Nada de working Ana is working out Porque malhar Essa nossa malhação A gente usa esse phrasal verbo aqui Work out Então é A nossa malhação Claro que você pode dizer Ir à academia Go to the gym Mas nesse caso Malhar Independente de estar dentro De estar Alocada na academia Ou malhando em qualquer lugar Na sua casa Work out Então a gente está dizendo Ó Ana está malhando todo dia Então Ana is working out Every 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 Se eu falar rapidinho Every O americano Every Every day Ana is working out Every day Every day She's a good shape She's a good shape Ela está ó Em forma Good shape Ok Está com Um corpão Ela está em forma Beleza Ó Vamos caminhando Se vocês não estiverem pegando qualquer coisa Me digam aqui nos comentários Tá E aí Ó Cris Nem era pra você Agora que eu vi Tá bem Ó After having a baby After having a baby My sister-in-law Gained A few Extra Pounds After having a baby After having a baby Então o que a gente pode ouvir aqui? Como a gente não fala Having Tá? Muito rapidamente Você pode ouvir a junção E é muito provável Que você escute Do N Com o A vogal A Então Having a Having a Você pode ouvir isso After having a baby After having a baby Faz aí O nome disso é Linking sounds Então o que é que eu faço? Normalmente No inglês americano Quando a gente tem Uma palavra E a palavra anterior Ela termina em uma consoante E a próxima palavra Termina com um som de vogal A gente Buff Junta esse negócio todo Num som só Então After having a baby Having a baby Ok? Porque você não vai ouvir assim Devagarzinho After having a baby Não Você vai ouvir o som Junto Com o pato After having a baby My sister-in-law Gained a few extra pounds Depois de ter bebê Minha cunhada Ganhou uns quilos extras Ok? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Shubby Yeah Shubby Cheinha Boa Boa Shubby Vambora E aí Pra falar de Rosto Ok? Face Face Vambora I always loved Round Faced Woman Eu sempre amei Mulher de rosto redondo Então Rosto redondo Round Faced Round Faced Ok? Rosto redondo Very good E se eu quero dizer Eu tenho um rosto comprido Assim como meu pai Então fica Long Face Long Face Então aqui Um rostinho mais Vai a louca do desenho Sou péssima do desenho Finge que é isso aí E o outro seria mais longo Assim como o meu Tá? Longo Então I have a long face Just like my father Just like Então ficaria como uma tradução de assim como Ok? Então I am beautiful Just like my sisters Eu sou bonita Igual as minhas irmãs Então Just like Dá essa ideia de assim como Ok? Então I have a long face Ó Vê que eu não tô dizendo face Então Ó O facebook Em inglês ele é Facebook 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 Ok? Tá facebook Are you on facebook? Facebook Então a gente não bota esse Esse Acrescenta essa vogal de dizer face Ok? Então esquece ela aqui ó Nesse caso O que a gente vai fazer? A gente vai esquecer esse bonitinho aqui E faz um som de S Fica mais fácil pra você começar a compreender agora Tá meu amigo? Faz um som de S Ó lá I have a long face Parei no som do S Não disse face Ok? I have a long face Just like my father My father D D Então esse som aqui Soa como se fosse um Dzinho pra gente Tá? Father 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 Ok? Great Se eu quiser dizer que a Ivete Sangalo Tem um rosto Oval Então Ivete Sangalo Has a novel A novel Mesma coisa aqui ó Juntei ó Terminou com a consoante Começou com a vogal Você não vai dizer ninguém An Over An over A novel face But She's beautiful anyway Mas ela é bonita de qualquer jeito Ivete Sangalo tem um rosto aval Mas ela é bonita de qualquer jeito But But Ó Mas She's beautiful anyway She's beautiful anyway Mas ela é bonita de qualquer jeito Ok? Great Vamos caminhando Tô aqui com um olho aqui e um olho cá hein? Pra ver se vocês estão escrevendo alguma coisa ou tirando dúvidas Vambora Bora caminhando Tô todo mundo vivo até agora né? Talk to me Talk to me Fala alguma coisa aí Fala estou vivo Hashtag sobrevivendo Hashtag achei meu doido Se você tá chegando hoje aqui A gente tem uma hashtag que é extremamente importante A hashtag da vida Você não vai esquecer nunca mais Vou colocar a bichinha aqui ó Hashtag Ache seu doido Isso aqui foi uma das primeiras aulas Quem é esse doido? Doido é o seu parceiro E a gente conversou sobre a importância de você achar um parceiro Alguém que de verdade vai te dar suporte Pra quando você tiver Ai não quero mais estudar Ai tô cansada Desistir do inglês a pessoa Tá maluco? Vambora? E aquela promoção do trabalho? Você tá doido? Vambora a gente quer viajar Bora fazer um mochilão Vamos juntar dinheiro E a pessoa vai te dando motivação pra você conseguir Tá? Beleza Todo mundo ouvindo Hashtag sobrevivendo Boa Boa Julie Maravilha Maravilha Então vambora Se estamos sobrevivendo Vambora Então se eu quisesse Se eu quisesse perguntar aqui ó Você gosta de caras ó Gente Vou logo tirar esse negócio aqui ó Que eu não dei espaço My bad Perdão Square face Square face Very good Achei meu nome Tô feliz Boa Drica Maravilha Você gosta de caras com roço quadrado? Square Square Você gosta Do you like? Do you like? Repeat Do you like? Do you like? Do you like? De novo ó Pedaço Do you like? Você gosta Guys who have Guys who have Guys who have Guys who have A square face A square face A square face Agora junta tudo Do you like guys who have A square face? E lembrando de que eu faço Um tom de Pergunta no final Ok? Very good Ok Anderson Se eu quiser dizer Anderson usa Óculos E barba Então como é que isso Fica em inglês? Então Usar em inglês Quando a gente está falando De usar algum acessório Ou usar bigode Ou usar barba Usar óculos Usar brinco Usar corrente Usar anel A gente não vai utilizar O use Ok? A gente vai utilizar O verbo Wear Ok? Se eu disser use Meu Deus Ninguém vai me entender As pessoas vão entender Mas o verbo Que a gente utiliza É wear E nesse caso Por que que eu apliquei Esse S Aqui no finalzinho Se você está chegando hoje Fica tranquilo Que a gente ainda não viu isso A gente fez uma Pincelada com a galera Porque eu estou falando De he E aí eu tenho A regra geral Que me diz Tá falando de he She or it Aplica o S No final do verbo Tá? Anderson Under Dure Estou falando em inglês O R é em inglês Anderson Wears Glasses And A bird A bird Ok? Então ó Barba Se eu quiser dizer assim Um dos meus primos Um, dois Um dos meus primos Então One of my cousins One of my cousins Has freckless Então tem ó As sardinhas Aquelas sardinhas do rosto Ok? Vou caminhando Vamos falar sobre cabelo Aí antes da gente Mergulhar Na parte de cabelo Deixa eu te dizer uma coisa Pra cabelo A gente vai respeitar Uma ordem Então você vai dizer Tamanho Você vai dizer A textura É cacheado Ele é liso Ele é ondulado Depois você vai dizer A cor E depois você complementa Com a palavra Hair no final Calma que não vai ficar difícil Deixa eu te mostrar Ó lá Se eu quiser dizer Minha mãe tem cabelo Angulado castanho Como é que vai ficar? Então eu vou pra minha regra Primeiro eu lembro Tamanho não Eu não quis falar de tamanho não Mas ela falou de textura Então textura Depois cor Depois hair My mom has a wavy brown hair My mom has a wavy brown hair Brown do Carlinhos Brown Que a gente conhece, tá? Então castanho Brown No inglês britânico Tem um outro nome Pra castanho Eu vou ficar devendo a vocês Mas você pode falar Brown E tem um outro nome Só não me lembro, tá? Mas se você disser Brown Qualquer lugar do mundo Todo mundo vai te entender Ok? Então Então My mom has a wavy brown hair Então ela tem o cabelo ondulado E castanho My older sister Always wears Ponytail Hum Rave de cavalo Ponytail Ok? Então ela sempre Wears De novo Tá se tratando De He shall She'll eat A regra diz Ó Aplica um S aí No final do verbo Ok? Minha irmã mais velha Sempre usa Rave de cavalo My older sister Always wears Ponytail Ok? Great Yes It is I think it's a little bit natural To say that you have your power hair I heard people say that Wagner Vejo as pessoas falando muito assim Meu cabelo power E eles usam power Podia até ouvir uma Uma mulher falando sobre isso Não sobre este tema Mas falando do cabelo dela Então pode se usar assim também Ok? Very good Ok Meu pai tem cabelo Preto E curto E bigode Ok? Então nesse caso A gente poderia ter Colocado aqui Aqui Não é nem inglês É português Meu pai pode ajustar o português Meu pai tem cabelo Preto Ó a vírgula Curto E bigode Ok? Então lá My father Has Short Black hair And mustache And mustache Então aqui literalmente Você está dizendo que seu pai tem Mustache Mas eu posso dizer Wear a mustache Wear a bird Ok? Bird Yeah Bird The pronunciation Bird Pensa que você vai falar cerveja Beer Beer Só que no final você aplica o D Beard Beard Ok? Que é a barbona lá Bigode Mustache Mustache Fala aí Mustache Very good Então bigodão ou barba Great O meu marido está ficando careca Então está perdendo a cabeça O cabelo A cabeça Produção Meu marido está ficando careca How can I say this in English? My husband is going bald Repeat Bold 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 Careca Bold Bold Ok? Very good Eu gosto do seu cabelo cacheado Eu gosto I like I like I like Your curly hair I like Your curly hair I like Your Not mine I like Your Curly Hair Ok? Importante Vamos parar aqui Por quê? Porque a gente tem Uma frase Que a gente poderia dizer assim Por exemplo O cabelo Dela É O cabelo Dela É Em inglês Usa dois sons Que são opostos Então a gente precisa Prestar atenção neles Olha lá Um é o som de dizer O cabelo dela Tá? Dela E o outro é pra gente dizer Cabelo Esse som Vai ser Aberto Esse som Vai ser Fechado Então pra dizer Dela Repete na sua casa Her Ó Her Her Olha a posição dos meus lábios Eles não estão abertos Estão fazendo Her 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 Repete Her Her Dela Her 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 Cabelo Abriu Hair Hair Ó a posição Hair 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 Abriu Cabelo Dela Her Hair Her Hair Her Hair O cabelo Dela Ok? No darling You don't have a No, no, no You don't have a short hair You are almost bald baby I'm sorry to say that But you are My hair is black Curly And Wow Os dois? Metade preto Metade loira Me fala aí Ladies Ok Então O cabelo dela Fechou Abriu Her Hair Her Hair Ó a boca Her Boquinha, boquinha Her Hair Her Hair Her Hair Ok Eu vou trazer pra vocês Uma aula de pronúncia Eu tenho estudado bastante Pronúncia Uma coisa interessante E aí a gente vai ver Como é que fica a posição Da boca Tudo certinho Ok Gente 23 pessoas aqui Que maravilha Estamos voltando Os nossos números oficiais Coisa boa Se você tá chegando aqui hoje Chama um amigo Parece aquelas reuniões De célula de igreja Convida um amigo Chama um amigo Fala pra ele Que a gente tá aprendendo Inglês aqui de verdade Que não é enrolação Que vocês participam E quem sabe Eu estou muito empolgada E a gente quem sabe Fazer uma aula aberta Onde você vai poder falar E eu vou poder te ouvir Porque aqui só você viu Então a gente tá pensando Aí nas coisinhas Tá Então já deixa aqui Clica aí embaixo Já deixa o seu O seu curtir Aqui no vídeo E se inscreve também No canal Porque aí toda vez Que a gente tiver vídeo novo Você vai ser notificado Tá bom Mas pra isso Você precisa clicar no sininho Pra ser notificado Tô quase uma bogueirinha Olha lá Vambora Eu gosto do seu cabelo Eu gosto do seu cabelo Cacheado I like your curly hair I like your curly hair I like your curly hair Então Cláudia Leite é loira Ei, sisa Welcome I miss you, my friend Então Cláudia Leite é loira Cláudia Leite is blonde Cláudia Leite is blonde Ela é loira? Ah, ela é loira? É, blonde Ok? Agora, ó Vamos dar uma prestada atenção Nesse daqui Porque agora que eu olhei Que a Tietchan Laurie Esqueceu de colocar A parte Que vocês precisam ter Como referência De vermelho Tô colocando aqui agora Ó Riscando na bagunça A minha porque Mas é dessa Olha lá Presta atenção Então se eu quiser dizer assim Ai, fulano tem o cabelo tão liso Como é que fica? Fulano Has such straight Straight hair De novo A gente não faz uma força de dizer Straight Escuta Straight Straight Eu começo Maldiando Eu começo com S Então não é is Ok? Você não aplica Uma vogal aqui na frente Ai, que besteira Isso é muito importante Porque é a forma Como as pessoas Vão nos entender Quando a gente tá falando Então eu não digo is Começa com som de S Bora, treina aí Straight 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 É um cabelo como esse aqui Que eu tô usando agora Que unfortunately Is not my natural hair Infelizmente não é Meu cabelo natural Gi, você veio Hello Hello Welcome back Então olha lá O som É de S E termina com som de T Lembrando que os sonhos são Mais abafadinhos Tá, meu povo? Então não é T com vontade Ok? Great Então Carrie has such Straight hair I think she's Japanese I think she is Japanese Japanese Carrie has such Uma coisa que a gente Já falou em outras aulas Mas vou aproveitar Que tá aqui pra te dizer Quando a gente tem Duas vogais Eu tenho duas palavras Uma coladinha na outra Na primeira palavra Eu terminei com Uma consoante E na outra palavra Imediatamente Coladinha com essa Eu vou começar também Com consoante Você vai falar Da mesma consoante Tá, meu povo? Você vai falar Essa consoante só uma vez Então a gente Deu um exemplo Vou dar um exemplo Aqui embaixo Pra você que tá chegando hoje A gente tava falando sobre Semana passada Nós falamos sobre Trabalho E nós conversamos um pouquinho Sobre horário de trabalho Você trabalha o turno todo? Você trabalha o quê? Então Nesse caso Olha lá Eu tenho Part Time Terminei com Part Comecei com Time Eu digo Part time Part time Junto o som Não digo Part time Ok? Part time Mesma coisa que Has such Has such Has such Has such O mesmo S do Has Eu colo pra dizer Such Ok? Very good Tá todo mundo vivo, né? Vão me falando aí Se precisar que eu fale mais de uma H Você já sabe o meu esquema aqui Que eu falo bem rápido Olha lá Olhos Bebeu uma agulha Olhos One Just one Eye Ok? Eye Two Eyes Two Eyes One Eye Ok? Very good So how can I say In English The size O tamanho The size of the eyes O tamanho dos olhos Espera Tamanho Size Ok? So I can say So I can say this I have a small Eyes I have a small Eyes I have a big Eyes I have a big Eyes I have a big Eyes Uma coisa que eu quero chamar a atenção Se você estava aqui na nossa primeira aula de todas 24 pessoas na live agora Que maravilha Maravilha Se você estava aqui na primeira aula Nossa primeira Em que a gente falou sobre as diferenças entre português e inglês Tu lembra que eu te disse que os adjetivos eles não são colocados no plural? Lembra, né? Só mais quando você lembra Então quem eu coloco no plural é o noun É o substantivo, tá? Adjetivos não vão para o plural Então ele fica lá paradinho, ó Small Eu não digo smalls Eu não digo bigs Ok? Small Big Quem vai para o plural é o substantivo Eyes Eyes I have small eyes I have big eyes Ok? Very good Vinte e cinco Aproveita seus vinte e cinco E vai colocando aí Um like para nós Olá Eu tenho olhos pequenos I have small eyes Eu tenho olhos grandes I have big eyes Very good Quando eu quiser dizer inglês, ó Quando eu era criança Quando eu era criança Lembrando A gente está aprendendo por blocos Coloca na tua cabeça Quando você quiser dizer inglês Quando eu era criança Você vai dizer When I was a kid Ou então When I was a child Vou colocar aqui Porque dá no mesmo Outra coisa, gente Que é bem importante Eu acabei falando no início Mas talvez Tinha algumas pessoas aqui Que não estavam Não fica na neura De querer saber tudo De tudo não, tá? É aquela coisa Que a gente tinha conversado lá Conversado no nosso primeiro aula Aprender é aprender Então kid e child É a mesma coisa Então para que diabos Você vai olhar no Google Ah, mas quando é que eu vou usar um? Quando é que eu vou usar a outra? Vai perder tempo Coloca na sua cabeça Se eu disser kid Ou se eu disser child Vão me entender? Vão Então acabou Eu vou usar qualquer um dos dois Para dizer apenas uma criança Ok? Então quando eu era criança When I was a child When I was a kid Essa estrutura toda aqui Está querendo dizer isso? Quando eu era criança When I was a kid When I was a child I used to have big round eyes I used to have big round eyes Então para dizer Costumava em inglês Used to Used to Used to have Used to have Juntei tudo Used to have big round eyes Ok? Então Meu irmão mais novo Tem olhos ovais Então mais O desenho mais para oval Então My younger brother Has oval eyes Juntei som Oval eyes Ok? Very good What about To talk about Mouth And lips What is the difference? Lips I have two Ok? One lip And another lip So I have two lips And mouth I have just one Pay attention Because we have this pronunciation here So we need to remember How can I pronounce T8 In that word So Mouth Sopra aí Sopra aí Mouth Mouth Você vai colocar A língua Entre os dentes E vai dar Uma sopradinha Não é um Lunguão para fora E nem uma Lunguinha para dentro Com vergonha Tá? Uma língua que dê Para fazer o som Importante Esse som Não é um som de F Ok? Vejo muita gente Utilizando o som de TH Como som de F Não é um som de F Eu posso em algum momento Ouvir um som de F Gente De novo Inglês é uma língua Mundial Tá todo mundo usando Todo lugar do mundo Em lugares pequenos Em lugares gigantescos As pessoas estão usando Porventura você pode ouvir Esse som? Claro Claro que pode Mas é este som? Não Não é este som Ok? Então Mouth Mouth Great Faz distante da pessoa Para não sair cuspindo todo mundo Ok Very good Então como é que eu digo Que eu tenho bocas largas Like mine Ou boca pequena Então Large E small Ok? Large Large Small Large Mouth Small Mouth Ok? Lábios Finos e grossos Full Like mine Cheios Então Esse full Seria de completo De cheio A gente está traduzindo aqui Para grossos Full lips Full lips Tin lips Thin lips Ok? Nariz Nariz I can have a long nose I can have a small nose Also Nose I can have a hooked nose Like Luciano Huck Ok? Hooked nose Ok? Nariz meio curvo Ok Vamos para descrever Que a gente já está chegando Na aula de nossa aula Describing Personality Traits Traços de personalidade E se eu for falar sobre personalidade Tete a Lori Qual é a pergunta que eu vou ouvir? A pergunta é a seguinte Meu amigo What's your sister like? Lembra que para falar De aparência física A gente falou What does your sister look like? A gente falou de aparência física Para falar de traços de personalidade Uma das perguntas pode ser essa Então What's your sister like? What's your sister like? Como a sua irmã? Então a gente pode dizer She is E vai dizer tudo o que ela é Ou a gente pode dizer She has a strong personality E depois falar sobre A personalidade difícil dela Então aqui Você já sabe que esse material Você recebe todo Se você estiver lá no canal do Telegram Então a gente tem o Good characteristics And bad characteristics Então estamos com The opposite characteristics Side by side As características lado a lado Então uma pessoa amigável Friendly Repete aí Friendly The opposite Unfriendly Uma pessoa generosa Generous Cuidado aqui hein Não é generose Ok? Esquece esse cara aqui E você vai ler assim ó Us No final Generous Generous E aí pode ser Mean Ou pode ser Provavelmente você já deve ter visto O egoísta Selfish 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 Ok? Uma pessoa com a mente aberta Open minded Open minded Uma pessoa com a mente fechada Que só vê assim ó Então a gente tem o Narrow minded Narrow minded Pode ser close minded Pode Eu acho que eu já vi sim Alguém falando Mas é mais comum O narrow Ok? Narrow minded Uma pessoa que fala demais Talkative Repete aí Talkative Uma pessoa que é mais quietinha Repete Quiet 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 Uma pessoa bondosa Doce Doce Mega Kind Kind Uma pessoa que não é doce Que não é mega Unkind Pode também A gente pode falar de rude Aqui Fulano é rude No sentido de é grosso Ok? Grosso Estúpido Ok? Engraçado Funny Funny Actually Na hora engraçado Divertido Funny Funny E a gente tem Serious De novo Ó Não Serious 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 Like Ok? Clever Esperto Esperto Clever The opposite Stupid 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 Ok? Preguiçoso Lazy 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 O danadinho Trabalhador Hardworking Hardworking Tímido Shy Shy Solto You got it to Lori Outgoing 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 Uma pessoa Que é muito confiante Autoconfiante Self Confident Self Confident Insegura Insecure Insecure Tá repetindo aí Uma pessoa Ambiciosa De novo Ó Não digo Ambicios Ok? Ambitious Ambitious Que não é ambicioso Unambitious Unambitious Calmo Calm Calm Nervoso De novo Não digo Nervous Eu digo Nervous Nervous Ok? Uma pessoa De boa Aquela pessoa Pega a roupa dela Você usa Ela é tranquilona Você usa o sapato Easy Going Easy Going Ok? Uma pessoa Que é bem Sabe? Cri Cri Strict Strict Bem rigorosa Strict Uma pessoa Que tem toda a paciência Do mundo Patient Patient Oh, she's so patient Impaciente Impatient Impatient Ok? Cuidadoso Oh, she's so careful Careful Destrambelhada My younger sister Careful Careless 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 Ok? Sai bater tudo Quebra a porta Bada a maçaneta Quebrou É essa aí Honesto Honest 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 Desonesto Desonest Ai, eu sou geminiana, Ju I'm gemini I'm gemini Desonesto Disonest Disonest Otimista Optimistic Optimistic Pessimista Pessimistic Pessimistic Corajoso Brave Brave Covarde Cowardly Cowardly Feliz Happy Happy Infeliz Unhappy Unhappy Sabia, Ju? Tem que ser, né, amor? Assim toda dada Por isso que gosto de falar Gosto de falar Because I'm gemini Yes Pessoal, nossa aula hoje está acabando Mas antes da gente ir embora O nosso ditado não vai ficar para hoje Mas eu prometo que na semana que vem A gente faz que eu vi que vocês gostaram Vocês vão colocar aqui embaixo, ó Vou deixar aqui Eu sou Em inglês, ó Eu sou e me dá duas características suas In my case I am talkative And I am friendly Pode me dar só duas características boas Sem probleminha Ninguém quer falar mal de você mesmo, né? Então dá suas Só duas I am Coloca I am Bananã And Bananã Que a gente já sabe que a gente vai utilizar O conectivo E Vambora Me fale sobre sua vida Coloca aqui embaixo nos comentários Me conte tudo Eu sou Tananã E sou Tananã In my case In my situation I am friendly And I am talkative Vocês Coloquem aqui nos comentários Antes de vocês irem embora Deixem o meu like, hein? Tô cobrando Quero like Cadê o like? Vambora, meu povo Coloquem aqui Boa Boa, Teresa Very good Teresa, it's your first day here? It's your first day here? I think so, right? Acho que é Vambora, Ju Jéssica Wagner Vambora Eu sou E sou Coloca aí nos comentários Mas às vezes eu sou brava Eu também Adriana Eu sou ambitiva E amigável Sim, você está Eu sou calma Impatiente Vambora Tascale o dedinho Welcome, Teresa Tá vendo que eu lembro de vocês? Se vocês virem para a aula Eu vou lembrar de vocês Welcome to my English class, darling Welcome I'm funny and friendly Yes, Cissa, you are I miss you a lot Xalena I'm friendly and talkative My first day Very good, Teresa I'm friendly and open-minded Yes, Cissa, you are I'm funny and friendly Yes I'm friendly and hard-working Jessica You certainly You are Yes Aline I'm friendly and patient Very good It's important to be patient, right? I'm not that patient Não sou tão paciente assim, não Sou mais elétrica Vocês já perceberam, né? Vambora Como é que eu tenho 22 pessoas na live E tem 1, 2, 3, 4, 5 Ah, não vou contar não Mas tem menos de 15 comentários Não fique escondido, meu amigo Aqui é o lugar de errar Vem pra família Seu lugar de errar é aqui Não fique com vergonha, não Essa é a hora, esse é o momento Você vai deixar pra errar na frente Do Boa, Gi Beijo, meu amor Obrigada por ter vindo Você vai deixar pra errar na frente do chefe Na entrevista de trabalho Essa é a hora de errar, meu povo Vambora You're atletic Oh, my goodness Very good It's Gutenberg Is that your name? Gutenberg Gutenberg I think so Acho que é Gutenberg, né? Very good Very good Ok, guys Deixa eu ver se eu consigo colocar mais uma vez pra vocês O link da maratona Pra vocês se inscreverem Tá? Eu quero ver vocês lá Eu quero ver os comentários de vocês Eu quero ver o que vocês acharam Vocês são minha família agora Então eu quero É muito importante a opinião de vocês Ok? So, I think that's it for today See you next class So, next Tuesday We are going to talk about I probably think that we are going to talk about Houses and apartments Ok? So, bye-bye, guys Thank you so much Take care of yourself Using face masks Ok? And wash your hands It's important Ok? Ok, bye-bye, bye-bye Have an amazing night for all of you, guys Did you guys take a photo? Você tiraram foto? I'm nervous right now Oh, Ju Eu simplesmente esqueci de tirar foto da gente Mas se vocês tiraram depois Vocês já sabem o que faz Me marca Coloca lá Coloca lá Que eu vou repostar vocês Nos meus stories Chama os amigos de vocês Pra semana que vem Nós vamos pra nossa nona aula E o negócio tá ficando bom por aqui Viu? Então, essa hora Esse é o momento Bye Kiss you Kiss you Kiss you Kiss you Kiss you Bye-bye, guys See you next week Bye-bye, guys Bye-bye, guys